O Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais, Educação, InfoRDP, está no seminário com professores, participa e apresenta o formato mais a discutir com o método de educação e o futuro. Ministro Educação e Cultura, Fernando Hanjam, está no abertura do seminário com a política de educação e qualidade de ensino e aprendizagem. Também, o Ministério da Cooperação e o Instituto Camões, oferece formador qualificado, a sua formação continua com o professor Estimaru Ancira, de que esse projeto formar mais. A política de educação é a sua qualidade de ensino e aprendizagem. O objetivo principal é a sua qualidade de ensino. a professora Estimaru Ancira. A professora Estimaru é a sua formação continua. Para o fim, a gente prepara a matéria, a sua forma de ensino e a sua forma de ensino. A gente tem que ser criativa, a gente tem que ser dinâmica e a sua forma de ensino. Para o fim, a gente produz, a sua qualidade, a sua qualidade, a sua esperança. E a Fadim Anessan, presidente Infodep, em seminário, atua livre o professor Sida Rodipartilha e o formador Sida, com a metódia que ele usa o processo de aprendizagem e o futuro. A professora Estimaru Ancira é a sua forma de ensino. A cooperação entre o Ministério da Educação e o Instituto Camões, de Rússia e Projeto Forma Mais, oferece formadores portugueses qualificados e apoio para a formação em língua portuguesa, Ramutuk, para o ano-lure-sin-Ritu, formadores de Siracne, na ensano-lure-sin-Ida, destacado para o ensino básico, no ano-lure-sin-Lima, destacado para o ensino secundário. Felizita Borges, e Lugayu, Xiemen.